97 News A polícia vai ter que agir com um pouco mais de rigor porque nesse dia por exemplo, esse sujeito bozinando aqui não é uma manifestação individual e silenciosa o que a lei permite hoje é a manifestação individual e silenciosa do eleitor manifestando a sua preferência pelo candidato ou candidata. Agora, aglomeração de pessoas, aquela tentativa de convencimento do eleitor isso não é permitido no dia das eleições. Até agora quantas pessoas já foram conduzidas a delegacia de polícia? Eu acredito que umas 10 pessoas já tenham sido conduzidas por estarem distribuindo adesivos, figurinhas de candidatos aglomeradas também constatamos a distribuição de bebida em um ponto mas de um modo geral as pessoas estão respeitando até agora tudo está, posso dizer pacífico e eu espero que mais tarde no momento da comemoração não haja vandalismo não haja desordem vença aquele que o povo escolher e que haja sim uma comemoração natural mas pacífica Para finalizar com o senhor esses três cidadãos que foram autuados aqui em flagrante distribuindo aí santinhos eles serão conduzidos à delegacia? Certo, a polícia militar verificou nesse exato momento a distribuição de santinhos figurinhas e adesivos de acordo com a lei os envolvidos serão levados e apresentados à autoridade policial que irá aplicar o que prevê a legislação eleitoral Nesse caso sinalizar mas nesse caso ele sendo levado à delegacia de polícia previsão para estar de volta às ruas Olha, isso vai será analisado pela autoridade policial que vai verificar a capitulação se realmente foi um delito afiançável ou não porque atrás desse fato pode ter um mais grave então fica a cargo da autoridade policial analisar todas as circunstâncias e tomar as decisões de acordo com a legislação noventa e sete news noventa e sete news